Diambala o meu blanco. É o que o meu amigo fala. Quando eu tô entre eles, tipo, os moleques viram pra mim. Aqui você não é pior porra nenhuma. Lá na rua, lá só tem uma moral. Aqui você é o mesmo onde antes. Eles me zoam pra caramba. Como é que eles te chamam? Eles me chamam? Ah, tem vários apelidos. Ah, é? Ah, os meus sócios ficam me chamando de pingão, mano. Pingão? É, não sei porquê. Os caras bebem mais do que eu e ficam me chamando de pingão. Eles ficam, porque direto eu vou lá na SART, pô, chego cansado quinta-feira, pô, tomar uma cervejinha. E os caras tudo namoram, tudo preso, né? A mulher, ah, não pô, hoje não pô, tem que chegar 10 horas em casa. Aí eu fico zoando eles, tá ligado? Eu sou o pingão e vocês são os amarrados, né? Eu fico brincando. Seu negócio não é namorar, então? Cara, o dia vai acontecer, mas eu não me... Você nunca namorou? Nunca. Tenho 29, hein? Eu sou difícil de lidar. Eu sou todo diferente. Você acha que os caras me colocaram no Big Brother por quê? Mas é porque não aconteceu ou porque você, tipo... Não, porque eu sou totalmente desapegado. Tipo, e eu tenho muito as minhas metas de trabalho, de vou querer isso. Se eu falo, naquele ano eu preciso ganhar tanto... E muitas vezes, pô, você não acha uma mina maneira que tá na mesma pegada que você. Ah, saquei. Entendeu? Você é bem focado, né? Ah, é, não. Eu não me... Se eu achar uma mina da hora na mesma pegada, mano, eu não tenho problema nenhum de namorar. Que não fique te podando e... Não. O dinheiro é... Vamos supor. O dinheiro é pra fazer seis casas no ano. Muitas vezes, pô, tem cobrando. Ah, mas e ir viajar? Não tem, mano. Eu preciso terminar as seis casas. Acontece isso, pô. Eu brinquei dentro do Big Brother. Eu falei, eu nunca namorei? Mas eu manjo muito de relacionamento. Eu falei isso no... Eu falei, ó, rapaz, eu nunca namorei, mas... Eu manjo tudo de relacionamento. E eu ficava vendo o Guilherme e a Gabi lá dentro, lá. Puta que pariu. Eu tava quase entrando no meio, falando, ó... Parou. Eu zoei ele. Eu guia até hoje a Gabi, tipo, brinco. É, então... Pô, eu tenho que achar a mina maneira e... E eu gosto muito disso aí, né, mano? É meio complicado, mano. Eu sou difícil. Relacionamento aberto você não teria? Relacionamento aberto? É. É o que eu mais proponho. Aê, olha aí! Pô, quando tem uma outra namoradinha, assim, que você tá dando uns beijinhos, eu falo pra ela. Eu viro pra... As meninas adoram, mano. Por isso que muitas vezes as meninas ficam mais... Gostam mais de mim ainda. Porque eu chego pra menina e falo, mano, na moral, eu adoro ficar com você. Mas, mano, não vai esperar nada de mim, mano. Já manda a real. É, não vou ficar enganando a minha. Isso eu não faço, mano. Eu não fico enganando a minha mulher nenhuma, mano. Muitas vezes a mulher pode até ficar brava comigo, tipo... Porque, pô, você tá ficando... Pegou duas vezes com a menina, tá num... Vai, fez uma outra resenha lá. Aí tá uma outra menina lá. Eu dei uns beijinhos numa outra. As meninas às vezes ficam bravas, tipo... Pô, caralho, você não me respeita. Eu falo, mano, mas eu deixei claro. Entendeu? Eu deixei claro, mano. Eu não quero nada com nada. Minha mãe fala... Nossa, você é muito louca. Eu falo, não quero, mãe. Eu não... Pô, eu sou livre. A sua mãe cobra? E aí, filho, quando é que você vai casar? Me dá uns netinhos? É que antes eu saía muito. Nossa, é muita... Eu de segunda a sexta... Mano, eu sou a máquina de trabalhar. Chega... E da onde que tira energia pra beber desse jeito? Chega sexta e sábado. Sexta e sábado e domingo? Nossa senhora. Sexta e sábado e domingo é quebradeira. Aí na segunda-feira acorda daquele jeito, né? Ruim que só... Agora eu tô tomando um... Eu achei um negócio muito bom pra tomar, mano. O que que é? Eu vou chamar Bybed. 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 Nossa, você toma antes de dormir. Meu Deus do céu. É uma delícia. Você acorda zeradinho no dia seguinte. Eu vou procurar esse Bybed. É bom, eu vende na farmácia. É bom pra caramba. Ah, vende na farmácia. É. E aí eu tomo isso aí e o negócio... Acordo zerado. Ó, não queria dizer nada, mas é que você tem 29 ainda. Vamos ver se depois dos 30 vai ser assim também. Aquelas canetas... Mas quando eu tinha 21, eu era um avião, mano. Não parava. Mas dizem que depois dos 30, o organismo já não dá mais... O meu já tá zoado.